Eu sou o Rafael Fanganiello, Leandro de Vera aqui ao meu lado, e a gente tá na Campus Party, a gente veio pela Rádio Geek apresentar o nosso programa aqui, o Comedy Geek, às 10 horas. Leandro de Vera, você sabe do que eu tô fantasiado? Cara, eu não tive muita ideia não, é espantário? Talvez? Não é fantasia, é cosplay. Respeita you. E você, tá fantasiado do quê? Cara, eu tô, meu, interpretando a mim mesmo, como sempre, acho que já vão ser reconhecidos, vai ser suficiente. Um cosplay, tipo, um jovem senhor, maduro, que aprendeu com a vida, e tem um draminha pessoal no olhar, né? Tem um pouco de drama pessoal e um pouco também de um pedido de ajuda. Aqui a gente encontrou a galera dos Ghostbusters, vamos falar com eles, pessoal. E aí, tudo jóia? Tudo bem. A galera chama fantasia, mas não é fantasia, é cosplay, né, meu? Falta de respeito, fala fantasia, né? Beleza, cosplay em casa todo mundo sabe, a vovó, a mãe, todo mundo sabe que é cosplay, ninguém chama mais de fantasia. E essa galera que pegou mal com os casas-fantasmas serem mulheres, o que você acha disso? Eu acho isso ridículo, porque eu achei o comigo muito tão bom quanto o antigo, com um pouquinho de dor de cotovelo, um pouquinho de machismo mesmo. O problema é que uma mulher não pode pegar fantasma, cara, que besteira isso, meu? É fantasma que quiser, pode que quiser. Exatamente. Qual fantasma mais famoso que você gostaria de pegar? David Bowie. Ah, é recente esse fantasma, hein? Esse fantasma é recente. Esse eu pegava 52 vezes. Muito bom. A gente está aqui com o nosso caça-fantasma, meu. Qual que é o seu nome? Desculpa. Anderson. Anderson, como que é essa vida de caçador de fantasma, assim, tipo, você precisa ter uma mediunidade para caçar fantasma? Você precisa ser sensível? Você é espírita? Não, não, não. É, só por diversão mesmo. Não precisa ser de muita coisa, não. Caça-fantasma por hobby mesmo? Sim, nas horas de folga. É. Mas tem algum treinamento especial, assim, tipo, você vai ir perto de macumba, essas coisas, ou não tem nada a ver? Isso é preconceito para a galera que não entende a filosofia de caça-fantasma nem de macumba? Não, isso daí é outra história. A gente é só ectoplasma, espectro mesmo. Tipo, se o cara foi fatiado, morreu fatiado, tipo, se o fantasma dele é em pedaços, como que funciona? Ah, de repente ele pode vir em oito peças, oito pedaços. Tipo, um estrogonofe, assim, de fantasma? Não, é uma pizza. Uma pizza, uma pizza, ótimo, cara. Você cata umas fantasmas no carnaval? Claro, porque não. A patroa, deixa. A patroa já foi embora, não aguentou minha vida. Ah, muito bem. Muita aventura, né, mano? Tipo, apareceu um fantasma, ó, preciso pegar o fantasma. E aí a mulher tá do lado, não, eu quero fazer outra coisa, só tem um carro. Não, muito trampo e muita mulher mesmo. Por isso que ela caiu fora. Eu queria saber se ele podia, de repente, aproveitar que tá na Campus Party e fazer, de repente, um aplicativo, cara, pra gente chamar vocês. O que você acha, de repente, um aplicativo, ghostbusters.com? É, quem sabe, por que não? Fica mais fácil encontrar a gente é pelas redes sociais, né? Claro. Claro. A gente tem o Facebook da gente e tem um grupo, Ghostbusters, 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 grupo, SP, oficial. Então, vamos colocar na legenda aqui embaixo. Vamos colocar na legenda aqui, ó. Não, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, assim, na frente da nossa cara. Daniel, pode ser? Muito obrigado, hein? Obrigado. Qual que é o cumprimento do Ghostbusters? Bom, não tem um cumprimento, tem sempre a força da gente. A gente acabou de assistir a entrevista com o Sean Connery aqui. Ele veio aqui na Campus Party e ele tá de volta. Ele veio lançar seu filme, um filme muito interessante. 007 contra o Altidel, que é o ataque do 007 aos hackers. 007 contra o Altidel. É o novo filme do Sean Connery. Dá pra pegar o Sean Connery ali? Dá pra pegar ele lá? E aqui, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é um Transformer da Paisana. É um Transformer que ele tá descansando, ele tá dormindo. Mas a gente pode ver claramente que é um Transformer. Dá pra ver a respiração dele se a gente chegar perto. Olha lá, olha os olhinhos dele. Tá vendo os olhinhos dele? Ele tá muito tranquilo agora. Aqui a gente tem uns cosplays de apresentadores. Eles são muito bons, entendeu? Parece apresentador real, mas é um cosplay muito interessante. Essa moça, ela não sabe o que ela tá fazendo com a câmera. Ela não tem a menor ideia do que ela tá fazendo com a câmera. Olha lá, olha apertando assim. Ela usa como se fosse um celular. Esse rapaz aqui, tipo, ele não tem dicção. Ele não sabe o que fazer. Olha lá, ó. Mas ele é muito bom o cosplay, entendeu? Assim, funcionalmente, é igual a arma do Buzz Buster. Tipo, não funciona, mas é muito bom o que ele representa. Parabéns, cosplay de vocês, é maravilhoso. Obrigado. A gente tá aqui na Campus Party com a Comedy Geek. E aqui tem os representantes da Carreta Furacão Kids. Cara, eles são maravilhosos. Eles não sobem em muro que nem o fofão original. Eles não dançam funk, aquela coisa meio bagunçada. Mas é a Carreta Furacão Kids. Mas olha a molecada aqui, todo prestando muita atenção na Carreta Furacão Kids. Ouvindo, né? Ouvindo, porque Carreta Furacão é muito massa. Parabéns ao projeto da Carreta Furacão, que tá aqui incentivando as crianças a, no futuro, andarem dentro de trenzinhos, dançarem funk pela rua, subir muros. Parabéns, Carreta Furacão. Aqui a gente tem na Campus Party um símbolo da impunidade. Esses dois carros aqui foram apreendidos e não podem mais circular, porque cada um tem mais de 50 mil reais em multas na cidade de São Paulo, por excesso de velocidade, falta de para-brisa e, principalmente, sem placa. E isso é uma mensagem muito boa para os pequenos jovens que estão por aqui, às vezes, jogando um joguinho de Need for Speed, um joguinho de corrida, que aí pensa, posso fazer isso na vida real? Não pode, não pode, criança. E aqui a gente vê isso aqui. Quero mostrar uma outra coisa. Vocês sabem o que é dopamina? Dopamina é o neurotransmissor na hora de dar um presente para a sua namorada. Você fala assim, Mano, eu não sei o que é dopamina. Aí, isso ativa no seu cérebro. Conteúdo. Comedy Geek é conteúdo. E aí, isso ativa no seu cérebro. E aí, isso ativa no seu cérebro.